A função instintiva no homem compreende a quatro espécies de funções. Primeira, todo o trabalho interno do organismo, toda a fisiologia, por assim dizer, a digestão e a assimilação do alimento, a respiração e a circulação do sangue, todo o trabalho dos órgãos internos, a construção de novas células, a eliminação de detritos, o trabalho das glândulas endócrinas e assim por diante. Segundo, os cinco sentidos, como são chamados, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E todos os demais, como o sentido de peso, de temperatura, de securo ou umidade, etc. Ou seja, todas as sensações indiferentes, sensações que não são por si mesmas nem agradáveis nem desagradáveis. Terceiro, todas as emoções físicas, quer dizer, todas as sensações físicas que são agradáveis ou desagradáveis. Todas as espécies de dor ou de sensações desagradáveis, por exemplo, um sabor ou um odor desagradável. E todas as espécies de prazer físico, como os sabores e os odores agradáveis, e assim por diante. Quarto, todos os reflexos, até os mais complicados, tais como o riso e o bocejo. Todas as espécies de memórias físicas, tais como a memória do gosto, do olfato, da dor, que são, na realidade, reflexos internos. A função motora compreende todos os movimentos exteriores, tais como caminhar, escrever, falar, comer, e as lembranças que disso restam. A função motora pertencem também movimentos que a linguagem corrente qualifica de instintivos, como de aparar num objeto que cai sem pensar nisso. A diferença entre a função instintiva e a função motora é muito clara e fácil de compreender. Basta recordar que todas as funções instintivas, sem exceção, são inatas e não é necessário aprendê-las para utilizá-las. Ao passo que nenhuma das funções de movimento é inata e é necessário aprendê-las todas assim. Todas. Assim, a criança aprende a nadar, aprendemos a escrever ou a desenhar. Além dessas funções motoras normais, existem ainda estranhas funções de movimento, que representam o trabalho inútil da máquina humana. Trabalho não previsto pela natureza, mas que ocupa um vasto lugar na vida do homem e consome grande quantidade de sua energia. São a formação dos sonhos, a imaginação, o devaneio, o falar consigo mesmo, o falar por falar e, de maneira geral, as manifestações incontroladas e incontroláveis. As quatro funções, intelectual, emocional, instintiva e motora, devem, antes de tudo, ser compreendidas em todas as suas manifestações. Depois, é preciso observá-las em si mesmo. Essa observação de si, que deve ser feita a partir de dados corretos, compreve a compreensão dos estados de consciência e das diferentes funções, constitui a base do estudo de si, isto é, o início da psicologia. É muito importante recordar que, enquanto observamos as diferentes funções, cumpre observar ao mesmo tempo sua relação com os diferentes estados de consciência. Vamos tomar os três estados de consciência. O sono, o estado de vigília e lampejos de consciência de si. E as quatro funções? Pensamento, sentimento, instinto e movimento. Essas quatro funções podem manifestar-se no sono, mas suas manifestações são, então, desconexas e destituídas de qualquer fundamento. Não podem ser utilizadas de maneira alguma e funcionam automaticamente. No estado de consciência de vigília ou de consciência relativa, elas podem, até certo ponto, servir para a nossa orientação. Seus resultados podem ser comparados, verificados, retificados, e, embora possam criar inúmeras ilusões, só contamos, no entanto, com elas em nosso estado ordinário, e devemos usá-las na medida em que podemos. Se conhecêssemos a quantidade de observações falsas, de falsas teorias, de falsas deduções e conclusões feitas nesse estado, cessaríamos completamente de crer em nós mesmos. Entretanto, os homens não se dão conta de quanto as suas observações e teorias podem ser enganosas e continuam a crer nelas. E é isso que impede os homens de observarem os raros momentos em que suas funções se manifestam sob o efeito dos lampejos do terceiro estado de consciência, ou seja, da consciência de si. Tudo isso significa que cada uma das quatro funções pode manifestar-se em cada um dos três estados de consciência. Os resultados, todavia, diferem inteiramente. Quando aprendemos a observar esses resultados e a diferença entre eles, compreenderemos a relação correta entre as funções e os estados da consciência. Mas antes de considerar as diferenças, que apresentam uma função segundo o estado de consciência, é preciso compreender que a consciência de um homem e as funções de um homem são dois fenômenos de ordem completamente diferentes, de natureza totalmente diferente e dependentes de causas diferentes e que um pode existir sem o outro. As funções podem existir sem a consciência e a consciência pode existir sem as funções.